Eu tenho aqui algumas forminhas que são de plástico, super simples, que são moldes de fazer biscoito, ó. Tem lua, florzinha, estrela, ursinho e coração. Mas se você não tem nenhum apetrechozinho desse, você pode usar um aro desse de qualquer tamanho ou você pode usar também o bico perlé. Isso aqui você pode usar como molde, você pode fazer redondinho. Se você não tiver nada disso, você pega um copinho pequenininho, faz, você corta em quadradinho. Gente, usa a criatividade de vocês. Tem esse negocinho, tá vendo aqui do palito? Você pega a tampinha do palito. Gente, vocês podem fazer um milhão de coisas. Fora que isso aqui, em loja de confeitaria, é barato toda vida. É muito simples, gente. É coisa de criança. É coisa de criança.